Com a palavra o deputado Mazinho Serafim, dispõe Vossa Excelência de 5 minutos neste pequeno expediente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, hoje eu ocupo aqui o meu tempo da tribuna para falar de um crime que aconteceu em novembro do ano passado no município de Santa Rosa. Eu tenho sido procurado pela família porque até agora não foi desvendado desse crime. Fui procurado pelo Sr. Joanas, que é tio do Sr. Luiz, que era morador da cidade de Santa Rosa. E esse crime, até hoje, não se achou nem o corpo. A polícia investigou, uns disseram que foi os índios, e depois, na verdade, o verdadeiro criminoso, as pessoas, todos lá já sabem quem é, até a própria viúva fala quem é, mas a polícia não toma nenhuma atitude. Pegaram o índio lá, deram uma salva de pé no índio e não conseguiram nada, até que a viúva, teve uma outra pessoa lá, uma senhora que viu, e já se sabe quem é o criminoso. E não toma nenhuma posição, a família quer justiça a respeito desse crime. A polícia colheu uma amostra do sangue lá para se fazer o exame de DNA. Isso já tem quatro meses e esse exame não sai. Então, em nome da família, eu venho aqui nessa casa para pedir justiça e pedir que a senhora de segurança também entre nesse caso. O Sr. Luiz, uma pessoa trabalhadora, a pessoa que morava em Santa Rosa há muitos anos, sogro do Rivelino, então, candidato a prefeito do PPS lá em Santa Rosa. E a cidade lá, todo mundo sabe quem é o criminoso, mas ninguém toma uma atitude. Então, eu venho aqui nessa casa, peço para que a Comissão dos Direitos Humanos da Casa, os deputados que fazem parte dos direitos humanos aqui da Casa, que a gente possa, junto, ir lá na Secretaria de Segurança, junto com a secretária, para tomar uma atitude, para ver o que é que se pode fazer desse caso. Porque não se pode deixar um crime desse impune, sabendo, né, inclusive essa pessoa que foi apontada lá como criminoso até fugiu. Estou falando aqui em nome da família. A viúva acusou essa pessoa lá e até hoje a polícia não tomou nenhuma atitude a respeito disso. Então, ontem se falou bastante em segurança e eu hoje venho falar aqui na insegurança, né, que aqui em Rio Branco o assalto, né, a droga está solta. E no interior não é diferente. Sena Madureira, Sena Madureira tem um presídio de 70, que foi construído para 78 detentos, tem 300, 300 detentos. A gente, eu aqui acuso, sim, o poder público. Poderia fazer alguma coisa. Na minha cidade de Sena Madureira, lá o prefeito faz uma festa atrás da outra. Os bares só podem funcionar até 10 horas da noite, mas as festas do prefeito vão até de madrugadinha. E isso não pode acontecer. Então a gente vem cobrar. Especialmente cobrar alguma atitude do poder público a respeito desse crime. Que a família vem sofrendo muito. Deixou os filhos, deixou quatro filhos. E aqui fica o meu pedido. E pedir para que os deputados que compõem os direitos humanos faziam um convite para a gente ir junto lá na Secretaria de Segurança. Quando a deputada Idalina Onofre fazia parte dos direitos humanos, eu tinha certeza, e ela, tenho certeza, se ela fizesse parte ainda, já estava de pronto para a gente ir lá conversar com a secretária. Como eu foi no início do ano, eu não sei, deputada, quem é que hoje faz parte, os deputados que fazem parte, o Walter, quem mais? O presidente é o Walter. Como o Walter não está, o outro deputado que faz parte, eu creio que deve ser o deputado Moisés Diniz, convidar, deputado, para a gente ir junto na Secretaria de Segurança, para ver o que a gente possa fazer a respeito desse crime. Um minuto para concluir, senhor presidente. A mesa com sete. Então, de pronto, eu já agradeço, o deputado Moisés Diniz vai com a gente lá, e eu tenho certeza que a gente vai dar uma resposta para essa família o mais breve possível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.